Muitas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Lucas 13, 34 Os cristãos confessam que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Jesus mesmo explica a sua missão a dizer que veio buscar e salvar quem está perdido e dar vida completa, abundante aos seus seguidores. Esse propósito também foi expresso quando Jesus lamentou a rejeição que sofreu em Jerusalém e disse Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Essas palavras deixam bem claro que o amor de Jesus e a sua obra redentora estão disponíveis para todos. Fica claro também que o não querer, a rejeição da graça salvadora do perdão dos pecados é a causa exclusiva do juízo da condenação. Eu quis, vocês não quiseram. O que Deus quer é que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados e sejam salvos. Jesus fica entristecido diante de Jerusalém, sabendo que muitos não o receberam, afinal Deus enviou seu filho para trazer paz na relação do Criador com suas criaturas. Jesus sofreu a morte na cruz para garantir o perdão e a vida eterna a todos os que nele se refugiarem em fé e submissão. Não querer rejeitar essa oferta é condenar-se a si mesmo. Empeemo-nos para que a sentença, vocês não quiseram, não seja pronunciada sobre nenhum de nós. O abraço salvador de Jesus continua à nossa disposição. O convite é, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Oremos. Amém. Amém.